Chegou mais uma sexta-feira, a nave decolar, desde quarta-feira tô na brisa pra sextar, trabalho a semana inteira E os bico tenta cornetar nossa conduta, mas desconhece a nossa luta Ai papai, sextou hein? Sexta-feira, feriadinho, se bobear, mas é feliz e nem sabe tio Vim só passar uma visão ligeira pra você, esse é o canal Netinho Maia E é isso, hoje vamos falar de quem? Da vida Deixa eu ler suas mãos Hum, papai, deixa eu ver, só vejo dívidas e boletos, hein? Agora dinheiro? Nada É, alguém tá langa, né? Hoje eu vim só abrir sua mente, entendeu? Vamos falar de quem? Da vida Às vezes nos pegamos num dia desses, desanimado, desamparado, pensando em desistir, pensando em jogar tudo pro alto O coração aperta, dá um nó na garganta Para que isso aí, papai! Você é louco? Nós é pobre louco tio! Hã? Você não sabe? Nós já veio do zero, tudo que vim pra nós é lucro Rapaz, né? Faz milagre tirar água da pedra, irmão! É isso que eu falo pra você! Abre a mente, viu? Nós é os caras Pobre louco! Pobre louco sonhador! Nós faz um tereré na calçada, um teras bolado com os amigos, virar uma confraternização Rapaz, né? Faz um momento nada a ver, virar um baita de um momento louco, tio! Nós montaram uma titãzinha e acha que tá numa BM Bobum! Nós acha que tá daquele jeito! Nós anda no gol quadrado e acha que é o Roman Pierce! Oh, o Toretto! Ai, papai! É isso que eu tô te falando! Nós, pobre louco da periferia mesmo, a gente tem um poder aqui na mente que você não tá nem ligado! Por isso que muitos de vocês não entendem! Quando vê a gente passando bolalala! Fala, que que é isso? Ou quando vê o carro raspando tudo ali, ó! Pra quem anda baixo, nada a ver! Você não tá ligado a emoção que é Quando a mola escapa e começa a raspar só de um lado, assim, o bichão andando torto! O bagulho é louco, tio! Então, eu só vim passar uma visão! Dez playboy? Não dá pra uma louca! Um moleque de quebrada? Ah, pai! Pode botar dez playboy que não pesa mais que ele! Os moleques é zíquio, nós tem esse poder de recomeçar inúmeras vezes! Por quê? Porque desde o começo nós já vêm sozinhos na caminhada, tio! Lembro eu até do primeiro chevetão! Quando eu cheguei em casa, minha mãe nem imaginava o que eu tinha ido buscar com o meu dinheiro! Ela só viu eu estourando porquinho! O que que você vai fazer com o cofre? Eu falei, é sigilo! Rapaz, na hora que eu cheguei com o chevoso, que ela viu o barulho de trovão, vai chover não! O seu filho que chegou com o chevette aí na frente! Meu pai virou pra ela e falou assim, ô! Tá sabendo disso aí? Ela falou, cê é louco! Tava sabendo de nada não! Rapaz! E mas foi tão zica, que o primeiro chevetão eu paguei mil e oitocentos, Gastei duzentos pra arrumar, que saiu pra mim por dois mil! Eu fui vender por mil! Olha que melhor! O cara deu quinhentos pra dar quinhentos semana que vem! Chegou na semana que vem pra ele dar os outros quinhentos, ele falou, ô netinho, o negócio é o seguinte, se pau eu vou querer desfazer o negócio, devolve os quinhentos lá que eu te devolvo o carro! Eu falei, o quê? Os quinhentos estavam aguardados, mas eu já lancei essa aqui, eu falei, Ai papai, eu já gastei os quinhentos, morre nos quinhentos! Cê é louco, eu não queria cortar o rolo com aquele chevette não, tio! Rapaz, dava até medo aquele lá! E oitocentos, o cara até jogou um verde, só que eu caí bonito! Falei, o quê? Os quinhentos estão de volta, eu peguei esse chevoso? E oitocentos, eu vendi esse primeiro chevette pra comprar outro chevette! Vai vendo as coisas... Olha, nós era assim, tio, ó, com os caras das garagens aí, as garagens periféricas! Nós fazia cada rolo e os nossos pais só assistiam, falavam, meu Deus, que moleque louco! Mas o dinheiro era de quem? O dinheiro era nosso, entendeu? Arrumou as depenadas, aparecia com as depenadas, o quê que é isso? O dinheiro era nosso! Comprava as barra forte, raiação dupla, o dinheiro era nosso, entendeu? Então ela fez tudo com as nossas pernas! Então o pessoal até que não corretou muito, cê entendeu? Só que é isso aí, outra, quando eu falo de quebrado, periferia e os playboy, outro dia eu tava no pião com os playboy, chegamos ali pra fazer um cadastro na lojinha, perguntou o nome do playboy, aí perguntou o CPF, a RG, o cara não sabia o número de nada! Eu falei, esse nada é quebrada mesmo, tio! Como um cara periférico não vai saber o número do RG? Rapaz, desde pequeno, tá tudo brincando aqui, ó, vira a viatura e já fala, nossa, fiote, ó os caras aí, fiote! E várias vezes eles paravam, vai o seno... Ó, na primeira vez que me pararam, eu não sabia o número do RG! E ainda por cima eu chamei o cara de tio! Ai, papai, o cara já queria me dar um... O cara ficou louco! O cara deixou eu 10 minutos repetindo o número da viatura! Eu fiquei 10 minutos repetindo aqueles números da viatura lá! Mano, eu decorei aquele número, tio! Eu acho que eu fiquei uns 3 anos com aquele número na cabeça! Dali em diante eu falei, sabe qual que é? Primeira geral! Agora já era, fi, agora eu sou bicho solto! Vou decorar o RG, vou pros bailão, vou pra todos os fluxos! Ai, papai, agora é bicho solto! Ha! Na segunda geral, tremi mais que na primeira! Porque na segunda já tinha o RG decorado! Eu falei, o pai vai tirar de letra! Aí que é pior! Quando os caras veem que você tá confortável lá na geral aqui, você tá todo pá! Os caras pegam e mandam, mete o louco ali, você já trava tudo, tio! Os caras virou e falaram assim, ah, papai, pum, os caras viram que eu tava firmão, tá ligado? Aí o cara virou o baixinho e falou, o que você tá me encarando? Eu falei, não, não tô encarando não, porque meu olho é gigante! Olha o olhar 13, de louco! Eu não tava encarando ele! É que meu olhar é marcante! Eu falei, não, senhor, não tô encarando o senhor não! Ele pegou e falou, baixinho, mas hoje eu te levo! Aí eu virei pro cara que tava do lado e falei, ô, o que que ele falou? Aí o cara do lado falou assim, aí ele disse que hoje ele vai te levar! Eu falei, mas por que? O cara falou, eu não sei! Eu falei, nossa, ô, ô, senhor, por favor! Já queria trocar uma ideia com ele! E ele de longe só fazia assim, não! Eu falava, por favor, por favor! Senhor, por favor, deixa eu falar com o senhor! Por favor! Já fiquei em danger! Ah, medrozão, achando que tava pá! A hora que ele chegou eu falei assim, ô, senhor, mas tá, eu sou trabalhador! A hora que eu falei, sou trabalhador, ele falou, o que, rapaz, madrugada? Trabalhador, uma hora dessa só dormindo pra acordar amanhã cedo? Aí eu peguei e falei, pô, ô, tia, aí o cara só me trocar as ideias! Aí eu virei e falei assim, mas é que eu sou chapeiro de um lanche ali! Já nascei essa! Eu trabalho na night, tio! Que nada! Eu já tava começando a meter o louco! E as meninas vendo, na geral, falou assim, mano, o nego é muito louco, fioce! Nego, seu louco, tá em cima, fioce! O que que tá pegando? Eu só virava pras meninas e fazia assim, ó! Você é louco, tio, tá torrado! Depois não é conversa, tio! As meninas já falaram, mano, ele é muito zica! Ai, papai! Desde lá nós já vinha metendo o louco no povo! Então o que eu vim te passar é uma visão rápida! Pobre, louco, sofredor, sonhador, é isso mesmo! Mesmo que não tá tudo muito bom, pra nós tá! Nós fazemos um negocinho pequeno virar um negocão, você entendeu? Igual aquele ditadinho lá, aquela historinha que os caras ganham o presente! Deu lá pro mimimi, lá deu uma bicicleta! O cara falou assim, ah, uma bicicleta! Eu vou ter que pedalar! Pode escapar a corrente! Vai sujar minha mão! Vai me cansar! Olha o presente que deu pro mimimi, o mimimi reclamando! E pro outro louco, pobre sonhador, deram o esterco, mano! Deram bosta de cavalo! Você tá achando que ele reclamou? Ele pegou o esterco e falou, ai, papai, eu ganhei o cavalo! Só falta achar ele, fiote! E saiu felizão! É isso, pobre, louco, sonhador, nós imagina... Nós é romântico, pai, nós imagina umas fitas que nem existem! Você entendeu? Nós tá todo dia mudando os planos! Então eu vim só passar uma visão pra você e tentar te alegrar nesse dia! Levanta a cabeça! Olha aqui, seu bebê usando isso! Mercado Livre, corre lá! Tem pras crianças também! Ai, negro, tá sabendo ou não? E o modelo novo que tá vindo, pesado! E eu vim mandar um abraço! Fomos lá no evento Araraquara, foi show! Forte abraço pra todo mundo! Lá em Mato Grosso do Sul, foi show! Nossa, mano, só tem a agradecer! Muito obrigado! E eu vim avisar que no dia 21 de abril vamos estar em Ribeirão Preto! Dia 22 de abril vamos estar em Bebedouro! Dia 20 de maio vamos estar em Taquaritinga! E... Taquaritinga! 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 Ai, papai! E eu vim falar pra vocês! Olha o que vai ter na camiseta, né? Tio Maia! E o Copim, qual você merece? É nóis! Corre lá no Instagram, né? Tio Maia com dois onos, né? Tio Maia! Fanpage lá no Facebook, né? Tio Maia! Compartilha o vídeo no Facebook pra fortalecer! É nóis! Tamo junto, fechado! D2M! Muito obrigado pela força! Também tá acompanhando o seu trampo! É nóis! Tamo junto!